Sempre na Grã-Bretanha, que é do Playworker, nós tentamos fazer já esse curso, fizemos em 2003, um em São Paulo, em parceria com a Secretaria do Trabalho, e o nome, a gente, bom, Playworker, se a gente for traduzir, é Trabalhadores do Jogo, mas aí vai pensar que a gente vai trabalhar nos bingos, é melhor não, né? Então vai ter que ser, então a gente, Ludo Educador, criamos esse nome, né? E agora parece que, felizmente, já está também se disseminando. Aí nós pensamos, bom, mas só o educador, mas quem é da comunidade? Quem é jovem, quem é mãe, quem é pai, quer também, bom, então criamos os agentes do brincar. Então agora nós temos capacitação, o próximo, por favor, em nível 1 e nível 2, né? Nível 1, agentes do brincar, nível 2, os Ludo Educadores. Aí é uma oficina com um parceiro nosso, que é o professor Sassá, não sei se conhece, que tem uma revista muito boa, que constrói, ele é um arte educador, ele constrói brinquedos e materiais com sucata, faz um trabalho muito, muito bem feito, e tem essa revista. O próximo, por favor. E a ação 3, né? Que nós organizamos, em parceria, seminários, fóruns e eventos, com foco no brincar. Em 2002, pela primeira vez que foi fora da Europa ou dos Estados Unidos, a Conferência Mundial da IPA, que ela acontece a cada 3 anos, fizemos a conferência aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina, e o tema era a cultura e o brincar nos espaços urbanos. Nós organizamos esse evento Brincandando, que a gente faz, é um evento lúdico, comunitário, que nós fazemos, fizemos já nos parques de São Paulo, mas que pode ser feito em qualquer local, e estamos fazendo parte do Fórum Paulista da Cultura da Criança, que é um, inclusive, um dos organizadores do evento do SESC. O próximo, por favor. Nós recebemos alguns prêmios, né? Na Câmara Municipal de São Paulo, em 2006, fomos top of mind em 2005, 2006, que foi uma surpresa para nós, que foi colocada como a organização, entidades sem fins lucrativos mais conhecidas do Brasil. As pessoas falaram, quantos vocês pagaram para isso? Não, não paguei nada, eu recebi pelo correio o certificado, e foi um estudo de uma empresa, da Embrapa, que eu nem sabia que existia, né? E também já tivemos o PROA, que é o Programa de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura, com esse projeto Ler é Preciso, e ganhamos, em 2008, o Prêmio Ludicidade do MINK. Nós somos um pontinho de cultura do MINK, né? E fizemos essa publicação, que eu até trouxe hoje para os senhores aqui, está sendo distribuída a todas as organizações. O Álvaro tinha me dito 96, eu trouxe 100, mas que bom, né? Então, são mais pessoas, então nós vamos distribuir para as organizações, não para as pessoas. Estão aí os nossos contatos, eu fico à disposição, a gente tem, teria muito mais coisa para falar, o Álvaro me conhece, se deixar, né, Álvaro? Eu fui fazer uma palestra em Minas, lá na UENG, há uns dois meses atrás, e aí eles disseram, eu falei, é uma hora, é uma hora, eu cheguei às sete e meia, saí dez e meia da noite. Não, mas eles disseram, mais, aí eu, né, eu ia falar mais, fiquei três horas. Então, não vou ficar às três horas hoje, porque eu sei que vocês têm coisas muito importantes para falar, mas eu gostaria de dizer a todos que estamos à disposição, né, para parcerias, para que vocês nos mandem e-mails, que a gente troque figurinhas, né, já que estamos falando do brincar, e que nós possamos, cada um daqui saia com a bandeirinha no peito de agente do brincar. Agente do brincar é aquele que sai por aí defendendo o direito da criança a brincar e promovendo ações que conduzam a criança, que ajudam a criança, que ofereçam a ela a oportunidade de ela brincar livremente, né, sem imposições, mas que elas deixem de ser pequenos executivos, como elas estão se transformando, né, eu vi ontem no jornal que nós estamos agora com 89% no índice de escola infantil, né, de crianças na educação infantil. Só que aí depois eu vi o depoimento de uma mãe, ah, foi muito bom, porque com cinco anos ele já está alfabetizado e já mexe no computador. Gente, uma educação infantil não é para isso, não é nem para alfabetizar, nem para mexer no computador. Então são esses equívocos que a gente precisa começar a derrubar. São os paradigmas obsoletos e eu convido todos os senhores daqui a sair me dando as enxadadas, né, Elva? Eu trabalhei quatro anos com o Dom Paulo, em São Paulo, como assistente social, e a secretária dele, a Irmã Minda, ela era de Franca, ela dizia assim, filha, nós temos que dar pelo menos uma enxadada por dia. No fim do mês o campo está arado. Então não é na enxadada na cabeça do outro, não, é no campo mesmo. Então eu convido todos aqui a sair me dando enxadadas para que a gente consiga cada vez mais garantir o direito da criança a brincar. Muito obrigada.